Ai ai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um dia muito especial e um vídeo muito especial também que eu tô muito feliz e animado em fazer. Bom, basicamente nesse exato momento eu tô indo com a minha família para o supermercado para fazer a compra do mês, mas não vai ser qualquer companhia não, vai ser a compra dos nossos sonhos. Besteira ou muita comida saudável? Besteira, né? Besteira, mas a gente tá precisando de uma emagrecida, não tá? É. Vamos comprar os dois? Beleza então, fechado. Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança eu ia para o mercado com a minha mãe e ela não podia me dar nada porque a gente era muito pobre. E eu trabalhei pra caramba, eu sonhei muito, eu corri atrás de todos os meus sonhos e graças a Deus hoje eu vou conseguir realizar mais um sonho aqui da minha família, mais um objetivo, mais uma meta. Que é ir no mercado, pegar o que quiser, sem se importar com o preço, sem se importar com nada. Nós simplesmente vamos para o mercado agora em família, juntos, realizar um sonho. E eu sei que eu já fiz esse vídeo várias vezes, porém toda vez que eu faço eu fico emocionado, velho, porque ajudar a minha família é a coisa mais importante que tem. Paty, o Uber já chegou. Vamos então. Podemos ir? Cara, você não vai comer? Hã? Você não vai comer? Não. Eu sou movido a fazer vídeo agora, Patricia. A gente pode ir porque a gente tá atrasado? Vamos então, vamos correr. Vamos correr. Bora então, gente. A mãe não vai poder ir, né? Que tristeza. A mãe vai trabalhar. Mãe, você vai trabalhar? Não vai poder ir mesmo? Não pode. Então aproveite a minha mamita que eu ia comer. Eu não vou almoçar hoje. Fala alguma coisa que você quer, que eu vou pegar aqui. Uma coisa diferenciada que você queira. Ah, não tem nada assim. Ah, mano, eu queria um gato. Fruta. Fruta? Fruta. Nossa, velho. Gabriel, não, não. A gente tem que ir, velho. A gente tem que ir. Bora, 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 bora. Mas então tá. Vamos para o supermercado agora. O Uber já tá ali me esperando. Vejo vocês mais tarde. Enfim, depois de muito tempo, o mercado é um pouco longe da nossa casa, a gente finalmente chegou. E agora eu quero saber quem aqui tá animado pra comprar, hein? Eu! Tá animado? Vamos lá então? Bora, bora, bora. Vamos fazer o seguinte. Paty, fala alguma coisa que você tá com vontade de comer que você acha que você vai pegar. Alguma coisa que eu tô com vontade de comer? É. Chocolate, acho. Chocolate? Vai pegar algum chocolate então? Chocolate. Legal. Você, Gabriel? Não vou pegar o artesanal. De novo? Mas já tem. É muito bom, cara. Cara, por que você não fala uma saladinha pra você pôr essa barriga gigante aqui? Não, olha que salada. Uma esteira, né, Patrícia? Ah, cara. Uma esteira. Então tá. A gente a partir de agora tem uma hora pra conseguir fazer essa super compra. E como sempre eu falo pra vocês, é muito complicado gravar em estabelecimento porque tem segurança. Eles embaçam um monte. Mas eu vou tentar filmar a maioria das coisas que a gente conseguir. E sem mais enrolação, vamos entrar nesse mercado porque a festa vai começar. Bom, pra começar o vídeo daquele jeito de sempre, a gente começa aqui com um chocomilco, é claro, Gabriel. Porque a gente quase não é viciado, né? Fala aí pra mim, cara. Quantos você quer pegar? 100. Tipo quantos? Vai. Fala um número. 20. 20? Então vai. Podem começar, pessoal. Hoje eu só vou pagar mesmo, né, como sempre. Hoje eu só vou pagar. Vocês podem pegar aí porque comigo sai do bolso. Já vai enchendo. Sim. Boa. Ah, eu vou ajudar também. Eu consigo fazer os dois. Aqui. Beleza. Ele vai ajudar aqui um pouquinho, né? Ué, mas eu tô segurando a câmera. Eu pago a parada ainda e tenho que ficar ajudando? Eu não tô entendendo isso aí não. Tá. Peguei dois aqui, tá bom, Patrícia? Patrícia, pra você aqui. Isso. Ah, meu Deus do céu, cara. Assim não dá, não. Fechou. Tá. Vamos pra aquela direção agora. Tem bastante bolinho pra lá. Vamos? Partiu. A gente chegou aqui em um lugar onde particularmente todo mundo lá em casa gosta. Que é a parte de bolinho, né, Patrícia? Hum. Ana Maria. Quem teve infância com certeza já comeu isso aqui, ó. Eu prefiro ter isso aqui, vocês. Posso pegar aqui? Pode, com vontade, vai. Ah, pera aí. Não, você vai pegar esse daí e não vai comer. Não é que é assim, Patrícia? Eu como um por dia. Deixa eu ver qual que é esse. Eu como um por dia. Mas não pega muito então, porque da última vez ficou dentro da sacola lá e sobrou. Lembra, Patrícia? Eu não achava. A mãe escondeu na sala. A mãe escondeu. Tá bom. Cara, você tem que fazer uma dieta, velho. Você só come porcaria. Você também. Não. Mas ele não tá gordinho, né? Eu tô mais ou menos. Tô no começo, tá? É. Só que eu como coisa saudável também. Salada, carne, arroz. É verdade. E ele não. A mãe não faz salada. Quando ela faz, você não quer comer. É, exatamente. A partir de hoje, cara, eu vou começar a regrar a sua alimentação. Depois desse vídeo aqui. Hoje, não. Bom, a gente chegou aqui na área onde a Patrícia vai pegar saladas pro Gabriel, né Patrícia? Eu vou pegar. Porque a partir de hoje a gente vai começar a fazer comida fit pra ele. Então tá, fala aí. O que a gente vai pegar? Olha, esses pacotinhos de salada aqui já vem lavado e cortadinho. Já fica bem prático de fazer. Ah, legal. Então pode ser. Pega também coisas que ele não gosta. Chuchu, abobrinha. A gente vai tacar no Gabriel. Ele gosta de doce, a gente vai socar na boca dele. Chuchu, abobrinha, cenoura. Tudo que ele conseguir comer. Pega as coisas mais ruins. Pega isso aqui também, ó. Vai ter que comer. Cadê ele? Isso ele gosta. Ele gosta disso. Peguei pra você, beleza? Vai comer. Né, Pati? Vai. Alface, só alface. Porque é couve. Você gosta do seu alface. Gosta? E de chuchu? Não. Mas vai comer. Não. Gostou de alguma coisa aí, cara? Sorvete. Pega um, vai. Cara, esse sorvete parece ser muito bom. Parece, né? Então pega. Eu só não sei qual que eu pego. Pega de sabor de cocô de vaca. Será que tem? Já que é de vaca. Qual que você vai pegar? Daquele cookie. Do quê? Cookie. Esse sorvete é muito bom. Nunca experimentei. Esse sorvete é muito bom. Você não sabe. Eu sei que é bom, cara. Eu sei. Então tá, depois a gente vê. Chegamos aqui numa parte muito boa, né Patrícia? Que inclusive todo mundo tava comentando antes de a gente chegar aqui no mercado. É mais esperada. Vai. Quem vai escolher algum chocolate, Gabriel? Alguém vai? Eu vou. Eu também vou, hein? Eu queria pegar um pacote de ouro branco, mas eu não sei se tem aqui, velho. Eu vou começar com um bis, um básico bis que todo mundo gosta, não é mesmo? A Patrícia já tá de olho ali, ó. O problema é que se você dá liberdade pra ela, ela abusa da sua bondade, entendeu? Eu não sei vocês aí de casa, mas eu prefiro chocolate branco do que preto. Então eu vou pegar um gala aqui pra mim. Vocês, pessoal, vão só ficar olhando mesmo? Que bom. Assim eu gasto menos. Gabriel? O que você tá pensando? Não quer nada? Não. Ah, que legal. Então tá. Eu vou continuar olhando aqui. Eu queria achar um pacote de ouro branco. Cadê? Ah, aqui também a gente tem bolacha. Mas agora eu vou pegar isso aqui, Gabriel. Kinder Bueno. Isso aqui é muito bom. Ah, vou pegar pra mim também. É, pega aí, mas isso aqui é muito caro, tá? Então vamos economizar um pouquinho aqui. Cara, eu vou pegar mesmo bolacha. Muita bolacha. Eu gosto de bono. Sei vocês, que tipo de bolacha vocês gostam? Tem dois pra mim. Tem dois pra mim. Tá. Que tipo de bolacha você gosta, Paty? Eu gosto de chocolate. Eu gosto de bono, hein? Então tá, vamos escolher aqui que eu tenho certeza que eles vão demorar e eu já volto com vocês. Encontramos aqui as cápsulas pra máquina que eu dei pra mãe uma semana atrás. O que você pegou, Gabriel? Chocolate? Pequei de chocolate. Chocolate de caramelo e você? Eu peguei caramelo. O João pegou o expresso. Ela vai ficar muito feliz, né? Vai ficar muito feliz. Pra quem não viu, esses dias eu fiz um vídeo dando uma máquina de café pra minha mãe e a gente não achou as cápsulas e aqui tem. Então a gente vai levar e experimentar e ver se é bom. Bom, acabamos de pegar vários salgadinhos de vários tipos. A gente tá aqui num lugar que tem só salgadinho e o Gabriel exagerou aqui, hein Gabriel? É. Caramba. Ela pegou uns 3 Pringles, pegou muito salgadinho pra caramba aqui. Olha só, a gente pegou mais aqui embaixo, tá cheio de salgadinho. Refri pra caramba. Agora a gente vai pra parte mais legal, Gabriel. Os frios. Hambúrguer, batata... Ai João, você esqueceu de falar do refri. Ah é, a gente pegou refri também. Alguma coisa. A gente só não gravou refri porque tinha um cara olhando lá. É, então, exatamente. Só que como eu falei pra pessoal, a partir de hoje a gente vai começar a controlar a sua alimentação, né Patrícia? Que tá engordando, tem que se arrumar, tá bom? Tem uma outra novidade também. Qual novidade? Gabriel vai entrar pro Cross Training Kids na academia. Sério? Sério. Boa caramba. Vai sim. Eu vou fazer Maitai, a Paty vai fazer Maitai e todo mundo vai começar a fazer academia lá em casa. Eu faço Jiu Jitsu então. Tá bom. Olha só como tá o nosso carrinho, mano do céu. É muita porcaria, Paty. Pelo menos é uma parte saudável aqui, ó. Nossa. Tipo assim, 5% de saudável e os outros 95%. Tudo porcaria. Mas eu acho que é isso, né? Acho que tá pronto. Última parada antes de ir embora, né Patrícia? Iogurte. Isso aqui é bom pra caramba, cara. Eu já escolhi o meu. Agora vocês escolhem um de vocês e a gente vai embora porque o nosso carrinho já tá bem bom o suficiente. Enfim. Acabamos de chegar em casa. Deu tudo certo na compra. E basicamente foi isso aqui que deu a nossa compra. O total dela deu mais ou menos mil e poucos reais. Deu bastante coisa, cara. Olha só. Eu acho que a gente tem comida pra muito tempo, né? Se der um apocalipse zumbi hoje, é o fim do mundo, a gente vai ter bastante coisa pra comer. O problema é que a gente comprou mais porcaria do que coisa necessária, né? A gente não comprou papel higiênico, não comprou creme dental, não comprou nada necessário. Shampoo que inclusive acabou. A gente esqueceu de comprar. Foi só comida. A gente é muito gordo. Agora a gente vai ter que lavar o cabelo com o que? Sabonete. Nossa. É que ele falou que acabou o shampoo. Nossa. Mas tudo bem. Isso aqui foi basicamente tudo que deu. É muita coisa pra... É muita coisa, mano. Você é louco. Tem comida pra muito tempo. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, é claro, clica no gostei. E se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E não se esquece que se você tem um sonho, se você tem vontade de ajudar a sua família, porra atrás, lute, trabalhe, que com certeza um dia você vai conseguir. Se você quiser mesmo conquistar, você vai conseguir. E também não se esqueça que família é a coisa mais importante que você tem. Então se você tá faz muito tempo sem falar com a sua mãe ou tá brigado com a sua mãe, vai lá dar um abraço nela agora. Família é a coisa mais importante. E depois que se vai, não tem dinheiro que pague outra. Então não adianta você ser muito rico e não ter sua família, seu amor. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou, tchau. Tchau.